O Salmo 119 versículo 11 diz assim, guardo no coração as tuas palavras, o que eu tenho que guardar no coração? A tua palavra, a palavra de Deus, para não pecar contra, eu tenho que guardar a palavra de Deus no meu coração para que eu não peque contra Deus, Deus, primeira coisa, eu tenho que guardar, e aí a gente faz uma pergunta refletiva, para refletir, o que tem estado no nosso coração? O que nós temos guardado no nosso coração? É um problema muito sério isso que eu estou falando para você, olha vamos começar no descobrir, só vou citar para você, todos nós sabemos que nós fomos feitos do pó da, nós fomos feitos do pó da terra, Deus foi lá, juntou a terra, fez uma lama lá, um barro, pegou do pó e fez isso, por isso que o cientista até recentemente, me fala em 87, uma cientista americana, descobriu que todos os componentes que nós temos no corpo é igualzinho que tem na terra, a Bíblia já falava isso há muito tempo né, o pessoal não lê a Bíblia e tem que ficar pesquisando, perca o tempo não, mesmo componente que tem na terra, tem no ser humano, e aí ela descobriu isso e nós entendemos então que nós somos feitos do pó da terra, quando nós vamos lá para o livro de Gênesis, isso que eu falei para você está citado no livro de Eclesiastes 17, 7, agora eu vou falar de Gênesis 3, 14, que quando, quando Deus foi dar um castigo para a serpente, Ele disse a ela, você vai viver e comer do pó da terra, ela vai rastejar e comer do pó da terra, eu e você fomos feitos do quê? Do que que a serpente vai se alimentar? Quem é pó da terra? Eu e você, só que se eu estiver em Cristo, eu sou uma nova pessoa, eu sou uma nova pessoa, então se eu estou em Cristo, a serpente não se alimenta mais de mim, como eu disse em outra oportunidade, eu tenho um concunhado que trabalha no cemitério da saudade, e nós estamos falando sobre pastor, ele falou assim, Osmir, ele não me chama de pastor, ele falou Osmir, aqui ó, na rua 4, que até a rua tem quadra, o nome de rua e tem quadra lá, né, quem está enterrado? O cara está na avenida 7, olha só que chique, avenida 7, no jazigo, tem endereço, então aqui na rua 4, tem um túmulo ali, que é de um pastor que foi enterrado e mexeram em todos os túmulos, que estavam em volta, mas no túmulo do pastor, não tiraram nada, não roubaram nada, aí eu lembrei do livro de Judas, que fala, onde até depois de morto, o corpo de Moisés foi guardado por Deus, o anjo de Deus veio buscar, o inimigo também veio, ele falou está repreendido, que Deus te repreenda, que o meu Deus te repreenda, então nós como pó da terra, mesmo depois de estar só no pó, porque depois de 3 anos e meio meu irmão, o corpo já foi, o líquido já foi, só tem uns cotocos, sabe, do fêmur, já fui coveiro sei lá o que eu estou falando, tem um crânio lá, um zoião desse tamanho, não quero nem contar para você, que senão você não vai dormir de noite, mas eu quero dizer para você que mesmo estando no pó, Deus guarda aqueles que são seus, a serpente, o diabo, o demônio, não vai poder tocar naqueles que são de Deus. Aí, sabendo de tudo isso, nós vamos para o livro de Mateus, capítulo 13, versículo 1 ao 9, eu quero fazer uma leitura com você, livro de Mateus, capítulo 13, do versículo 1 ao 9, cadê Mateus? Mateus está aqui, capítulo 13, do versículo 1 ao 9, aquele que encontrou diga amém, embora está aqui, está aqui no telão, eu vou lendo aqui, naquele mesmo dia, saindo Jesus da casa, assentou-se à beira do mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhe falou por parábolas, parábolas é uma forma natural de explicar o sobrenatural, uma história que se conta de uma plantação, por exemplo, para explicar como que funciona o reino espiritual. então ele falou por parábolas, e dizia, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouco, pouca, e logo nasceu, e visto, não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a cem, a sessenta, e a trinta por um, quem tem ouvido, entenda ou ouça o que o Espírito diz. irmãos, eu estava olhando para essa palavra, depois de entender que eu sou o pó da terra, eu sou a terra, e se você for ver e entender, a palavra de Deus é a semente, então o semeador é Deus, a semente é a sua palavra, e a terra somos nós, e aqui foi apresentado um semeador, um semeador saiu a semear, ele saiu jogar a semente, ele saiu plantar as sementes, quantos tipos de semente tinha? um tipo de semente, então ele jogava a semente, e a hora que ele fazia a semeadura, parte da semente caiu à beira do caminho, no meio das pedras, no meio de espinhos, e outra caiu em terra boa. se nós observarmos aqui, o problema não está em quem semeia, o problema não está na semente que é semeada, o problema está no terreno. muitas pessoas vai a um culto, um culto simples, um culto que somente, e deveria ser assim, pregado a palavra de Deus, porque a palavra de Deus que faz com que a gente tenha fé, todas as outras coisas, pode até nos desviar da palavra de Deus, mas quando se prega a palavra de Deus, o autor do livro que é a Bíblia, se faz presente. e nós podemos entender que quando vamos a um culto e recebemos a palavra de Deus, umas pessoas ali do lado, você percebe que quando ela ouve a palavra de Deus, ela não se contém, ela dá uma glória a Deus, aleluia, o outro já começa ali a se balançar, e começa a falar alelíngua, o outro dá uma bate palma, outra aleluia, e tem um outro que está ali falando assim, o que está acontecendo aqui? o que ele falou? por que que é isso? e aí a gente começa a entender que, nós somos esse terreno, nós somos essas vidas que quando ouvimos a palavra, cada um recebe a mesma semente, a mesma mensagem, tudo igualzinho, mas ela consegue ter um efeito sobre uma pessoa, e não consegue ter o mesmo efeito sobre outra, e aqueles que vem na igreja, aquele que você fala assim, quem está com sono, diga amém, aí a pessoa lá no fundo, amém, quem está aí sem tomar banho fica de pé, aí uma meia dúzia fica de pé, por que isso? porque está na igreja como se estivesse num velório, só está de corpo presente, aí Deus joga a semente, mas o coração da pessoa não está preparado para receber a semente, e aí nós, será que nós entramos naquele negócio assim, de dar pérolas aos porcos? além de não receber a semente, falar assim, hoje o pastor não pregou nada, eu não prego mesmo, não prego, não falo de mim, eu falo de Deus, está reclamando? pega uma escada, sobra no céu e vai reclamar com o dono da obra, eu fui colocado aqui, eu não tomei isso aqui de ninguém, e isso que precisa ficar bem claro, que quando você vem aqui, você precisa entender que Deus está me usando, para te dar sementes, aonde vai cair essa semente, pode ser na beira do caminho, o que é beira do caminho pastor? beira do caminho, aquela pessoa que vem para a igreja, e naquele desespero, hoje, hoje, hoje Deus vai falar comigo, Ele vai falar comigo nisso, Ele está preocupado com as coisas que estão passando no seu dia a dia, beira do caminho tem trânsito, fica na beira da rua, você vai ver carro, vai ver um monte de coisa, é folha, barata, rato, morcego, passa cachorro, passa um monte de coisa, passa, na beira do caminho tem um monte de coisas, que te levam a sentir coisas humanas, as pessoas vêm para cá, querendo uma solução imediata, não, Ele vai sacar uma varinha lá agora, você está confundindo a palavra de Deus com contos de fada, Deus não queria tirar o povo dEle do Egito? não queria, colocou os caras no meio, na frente do mar, 20 quilômetros, mar vermelho, e o próprio Deus disse que Ele foi quem endureceu o coração de faró, e falou para faró, junta os mióis, os carabão, põe na carruagem, com arco, com espada, escudo, parte para cima desse povo que eu estou querendo levar para a terra prometida, parte para cima dele, o povo na hora que viu o problema, eu vou morrer, Deus falou para Moisés assim, falou para ele assim, diga ao povo que, irmão, como que vai marchar, e os 20 quilômetros de água que está ali, Deus não vai fazer nada na nossa vida, se nós não tivermos uma iniciativa, nós precisamos ter uma atitude, o próprio Jesus teve que vir e morrer, eu pergunto para você irmão, você acha que Deus não tinha poder, para salvar todo mundo, e poupar o filho dEle da morte e da cruz? Tinha ou não tinha? Podia ou não podia? Mas Ele não poupou, Ele deu o exemplo, e tem gente que quando quebra a unha, ai não foi no culto hoje, estou deformada, ahhh, Alamá Suri canta lá, aleluia, glória a Deus, aí Ele continua dizendo, a beira do caminho, a beira do caminho é aquelas pessoas, que estão preocupadas com as coisas de momento, na hora ali para resolver, é fast food, é coisa de entrega, é coisa rápida, mas tudo que é rápido é momentâneo, irmão, uma casa que você constrói rápido é barraca, barraca você constrói, você levanta ela em cinco minutos, mas dá um vento para você ver uma tempestade, você fica sem a casa, coisas momentâneas, tem duração também, curtas, nós precisamos ter duração, sabe, no nosso pensamento, na nossa atitude duradoura, a longo prazo, eu vou morar no céu, e para morar no céu, eu preciso ser merecedor, eu preciso fazer por merecer, porque Jesus já liberou a bênção, eu só preciso tomar posse dela, como faço? Ah, eu não sei, leia a Bíblia gente, é a boca de Deus, precisamos nos atentar para isso, sabe, o diabo está usando uma estratégia, se você observar as pessoas, nem na igreja não fica mais endemoniada, você põe a mão na cabeça delas, você pode orar, 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 expulsar, expulsar, não sai nada, porque o diabo já mudou ela lá fora, já mudou, virou o botãozinho da cabeça da pessoa lá fora, e chega aqui dentro, tudo que fala não entende, eu quero ler você o versículo 19, do mesmo capítulo 13, 13 e 19, olha lá porquê, que esta pessoa ficou no beiro do caminho, não foi abençoada, versículo 13, aliás, 19 do capítulo 13, cadê onde está você? Virou a página, está aqui, todos os que ouvem a palavra, no reino, e não compreende, vem o maligo, e arrebata o, que lhe foi semeado no coração, este é o que foi semeado, à beira do caminho, aquele que está à beira do caminho, ele, ouviu a palavra, mas não entendeu a palavra, quem já foi além de mim, que o pai falasse assim, filho, corre lá na padaria, nem ouviu o que ele terminou de falar, saiu correndo para a padaria, aí chegou na padaria, eu não entendi, como que a gente vai fazer alguma, realizar alguma coisa, se a gente não entende, a professora vai lá na lousa, explica, ensina, faz detalhe, faz exercício, porque, o que ela está querendo fazer com você, que eu e você, venhamos entender, que depois sem a lousa, sem o caderno, eu consigo, resolver, o que nós estamos fazendo aqui, eu estou ensinando a palavra de Deus para você, para que um dia, que mesmo você não tendo a Bíblia na sua mão, você sabe o que, fazer, nós precisamos entender isso, o inimigo só vai tirar, a palavra de alguém, se a pessoa não entender, e quantas vezes vem a igreja, e se você perguntar no final do culto, o que o pastor pregou, ele vai falar assim, ah, o pastor hoje pegou uma mensagem poderosa, oh, aleluia, mas em qual texto? Da Bíblia, não sabe nem onde foi, não sabe nem o que aconteceu, está preocupado com as coisas momentâneas, as coisas de amanhã, irmão, quando Deus está preparando para mim, para você, uma eternidade na glória, a vida eterna, precisamos entender a palavra de Deus, de uma maneira diferente, daquela que eu vinha fazendo, quantas pessoas, vinha a igreja, e continua sendo a mesma pessoa, roubava antes, continua roubando depois, mentia antes, continua mentindo depois, fazia coisa errada antes, se prostituía antes, continua se prostituindo antes, continua fazendo, mudou, não mudou, não mudou, e ouve a palavra de Deus, porquê que a vida da pessoa não muda, porquê o inimigo tem roubado a palavra, porquê ela está preocupada, com coisas momentâneas, a vida não transforma, vive nesse negócio, ai agora vai dar certo, agora vai dar certo, com Deus dá certo, se não está dando certo, é porquê o problema não é de Deus, Deus é perfeito, o problema é eu, o problema é você, quem está comigo acordado, diga amém, quem está cansado, cansado, diga amém, está entendendo, está entendendo, é por aí o caminho, tem que estar ligado, amém na galeria, tudo jóia aí, olha lá, a segunda semente, a segunda semente, caiu no solo rochoso, que solo rochoso é esse, que doideira é essa pastor, é o coração duro, é o coração que não perdoa, é o coração que tem vontade de se vingar, é o coração, é o coração, que não tem jeito, você explica, não entende, você fala, não entende, ou melhor, não quer entender, a pessoa, esse coração duro, ela, essa pessoa, é aquela, que só ela tem, razão, você vai falar assim, olha, mas na Bíblia está escrito, a Bíblia foi homem que escreveu, acabou a conversa contigo, uma vez, eu estava evangelizando na rua, entregando sopa, e tinha um rapazinho que chegou lá, embora ele tinha assim, era bem feio, bonito é só eu, aí ele chegou para mim, eu perguntei para ele assim, e você, quer uma caixinha de sopa, porque eu fazia caixinha de leite, lavava, higienava, fazia higienização, sentava com eles na calçada, comia junto com eles, sem problema nenhum, nós fazíamos a sopa aqui, porque eu não vou sentar e comer lá junto com ele, comia, aí apareceu um rapazinho, uma barbinha assim, perguntei, rapaz, você vai querer uma caixinha também, para sentar com a gente aqui, ele falou, não, a voz, a voz imposta, não, falei, como que é o seu nome? Caveira, muito prazer, seu Caveira, eu conheço lá o mandíbula, eu conheço lá o esqueleto do filme, mas, por favor, Caveira é o primeiro que eu estou conhecendo, você está bem vindo, aí eu tenho um problema de nascença, que se eu ficar muito tempo exposto, eu tenho hipotermia, eu começo, parece que eu estou sambando, mas não é, é tremedeira, e aí o que aconteceu? Eu fui para o carro, pus a blusa, aí ele, com aquele olhar sarcástico, olhou para mim e falou assim, ele te pegou, né? Ele pegou? Quem está falando que me pegou? O bicho te pegou, falei, irmão, eu tenho um problema deleditário, expliquei para ele tudo certinho, eu só pus a blusa por causa disso, mas eu quero falar um negócio para você, até eu ir embora, eu quero orar por você, se não aquilo que você está falando que você tem, você vai ter, ele vai arrebentar você, está me entendendo? Eu estou falando isso na autoridade de Jesus, está entendendo rapaz? E foi fazer o meu serviço, fiquei lá, aí estava entrando no carro, perguntei, tchau, 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 aí daqui a pouco chegou o rapaz, o Caveira quer falar com você, eu falei, ah, moleceu o coração do Caveira? ô pastor, você poderia trazer uma Bíblia? eu falei, não, eu vou te dar Jesus, é melhor do que a Bíblia, as coisas que é melhor, sabe o que acontece? O coração duro, atrás maldição, irmão, você não vê, pomba sentada em cima de coisas molenga, mas vai ver como em cima de rocha, pedra, está cheio de cocô dela, toma cuidado, para não ser um coração duro, permita que o Senhor, trate o seu coração, permite que o Senhor fale contigo, e você dê o ouvido a Ele, você pode não me ouvir, mas em nome de Jesus eu orei, eu intercedi pelo seu culto, e mesmo saindo daqui, esta palavra vai ficar ecoando, vai ficar sendo lembrado na tua mente, porque Deus quer nos fazer um coração moldável, Ele quer nos moldar, quem nunca ouviu assim? eu nasci assim, vou viver assim, e vou morrer assim, coração de pedra, coração de pedra, em casa minha esposa fala para mim, Osmir, dá uma força aqui, eu pego sozinho, o que que é? Irmão, o coração que está disposto, a obedecer a Deus, a se submeter a Deus, você vai ver na igreja pessoas, a vida toda, dentro da igreja, vivendo a mesma vida, o tempo todo, não tem mudança, é problema em cima de problema, sabe, não é um problema que hoje você tem um, ele prospera, você vence esse, esse problema você venceu, aí vem o outro, porque nós vamos ter esse problema sempre, sabe, porque nós precisamos ter a necessidade, de precisar, de Deus, na nossa vida, porque se nós não tivermos necessidade, a gente também não vai precisar de Deus, porquê? Porque ele não veio para os sãos, ele não veio para as pessoas que não tem problema, se eu não tenho problema, talvez Deus não veio para mim, mas eu sei que eu tenho problema, e se eu tenho problema, Deus quer me ajudar, ele é o maior e mais interessado, em me fazer um homem, uma pessoa vitoriosa, se não fosse assim, não tinha mandado Jesus para morrer? Se Jesus morreu, quem que é a pessoa interessada? Ele era rei, morreu no lugar do plebeu, morreu no lugar de um homem simples, de uma mulher, você é simples, porquê? Porque você é a pessoa que tem valor, agora, nós precisamos dar esse valor, que Deus deu em nós, se Jesus me valorizou, se Jesus te valorizou, porquê que eu não vou me valorizar? Porquê que eu não vou dar o devido valor? Aí a semente rochoso, ele recebe até com alegria, vem na igreja, aleluia, recebi a palavra de Deus, que maravilha, aí só que não prossegue, fica só naquela alegria momentânea, Deus está falando com você hoje, você fala assim, olha Deus falou comigo e pronto, acabou, é conhecer e prosseguir, é de fé, não pode parar, irmão, você acredita que se eu ficar dois dias com o braço assim, no dia que eu for esticar, eu vou encontrar dificuldade? ele vai, porquê? Porque eu fico parado, a vida do crente, água parada nesses dias, meu irmão, é um problema, você toma um processo, é dengue aí, eu achei com gunha, mas o outro aqui tem mais, nem água parada, não pode deixar mais, você tem que tomar água com copa assim, para ver se os bichinhos não sentam na borda, está terrível, está atacando, se nós ficarmos atrofiados, as coisas não vão andar, não vão caminhar, então permita que Deus molde o teu coração, para que a cada dia nós possamos ser uma pessoa melhor, recebe com alegria a palavra, mas não consegue ter raiz, você já viu, uma árvore, nós conhecemos com bonsai, não sei nem se esse é o nome certo, fica a mais de um metro de altura, porquê que ela fica pequenininha assim? porque não tem raiz, fica uma árvore anã, e tem muitos na vida, que tem sido anão, primeira coisa que se faz, o pastor pregou mais duro, vou para outra igreja, o pastor não foi legal comigo, vou de igreja, e fica nessa, e o macaco que pula, vai tomar chumbo, vai ter problema na vida, não tem raiz, recebe a palavra com alegria, ai Deus falou comigo, mas não se enraiza, não se aprofunda, não vai procurar conhecer, irmão, eu vou falar um negócio para você, eu estou surpreso com coisas, que Deus me mostrou, nesses últimos dois meses, eu estava falando para minha esposa, eu falei amor, como é que eu li a Bíblia, tudo que já li, não pude enxergar o que estava escrito ali, como que eu não enxerguei? ai Deus falou para mim assim, Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todas as coisas, e se eu estou falando isso para você hoje, é porque chegou o tempo, de sair da beira do caminho, e de trocar o seu coração de pedra, por um coração de carne, acabou pastor? não, tem a terceira semente, aquela que nasceu entre espinhos, irmão, você conhece alguma pessoa, que chega perto dela, você rouba, você conhece alguma pessoa, que você chega perto dela, você encosta a mão dela, dá choque, já viu isso ou não? a pessoa parece que anda arrastando o pé no carpete, ai você encosta nela, tá, está um estralo, pessoas espinhentas, você fala bom dia, bom dia, parece que você está falando com um bulldog, parece uma abelha, não para, gente, uma pessoa espinhosa, é aquilo, recebe a palavra, recebe a semente, igual aos outros, mas a vida da pessoa não vai, olhou para mim, o que você está olhando, com esses dois olhos brancos, com uma bolinha no meio preta, quem está apontando esse dedo aí, né, com essa mão aí, com cinco dedos, com unha na ponta, a pessoa começa a ver problema em todo lugar, tudo errado, tudo errado, tudo errado, só ela acerta, só ela acerta, até Deus é errado, até Deus é errado, Deus não podia ter feito isso comigo, é porque Deus não podia, não podia nada, você, eu, nós somos criados por Ele, Ele tem autoridade sobre nós, Ele faz aquilo que bem entender, nós precisamos deixar de ser rabugento, deixar de ser aquele, eu, 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 parar com esses negócios, permitir que a semente encontre um lugar para frutificar, permitir que a semente, venha, irmão, se você pegar uma semente, quatro sementes, quatro feijão, por exemplo, se você plantar um no algodão, molhado, plantar uma terra herenosa, se você plantar uma terra ali, sabe, misturada com barro, argila, se você pegar outro e colocar numa terra roxa, você sabe o que vai acontecer com os três? Com os quatro? Vão nascer, porque é o propósito da semente, por isso que a palavra de Deus diz, que a palavra de Deus para Deus, não volta para Ele vazia, mas cumpre o propósito, pelo qual ela veio, qual é o propósito dessa noite? É nos orientar, se você não recebeu, se você não quis, se você não pegou, é um problema seu, mas ela veio, e foi ensinada, cumpriu o propósito, que era ensinar, e volta para Ele, com esse preenchimento, na minha vida, aquela palavra não mudou nada, mas para Deus fez a diferença, porque Ele já fez a parte, quem tem que fazer agora a Dele? Eu e você, pessoas que foi semeada no meio do espinho, é aquela pessoa, meu irmão, você vai tentar pegar uma rosa, você olha aquela rosa maravilhosa, olha que rosa, eu duro que tem rosa, que não é rosa e amarela, rosa que não é rosa e é branca, rola que é rosa e é vermelha, mas você vai pegar, cuidados, cuidados, tudo o que a gente vai fazer, a gente tem que fazer, manso como uma pomba, e prudente como uma, cuidado, vigiando, porque você não sabe, onde você está pisando, o caberra não pode ser minado, vigiar e orar, para que não cair, mas Deus não é comigo, é, mas Ele arma a armadilha, e a palavra de Deus diz assim, que nenhuma arma forjada, prevalecerá contra aqueles que são do Senhor, não vai prevalecer contra você, porque você tem uma raiz, você tem uma estrutura, você tem um ensinamento, você tem entendido a palavra de Deus, e isso tem feito diferença na tua vida, na tua casa, na tua família, e eu creio nisso, amém, quem está animado, diga amém, amém, aleluia, os espinhos, muitas vezes são as preocupações, com as coisas do mundo, quer ver uma coisa? Alguém aqui, a hora que estava pregando, desde o começo da pregação, lembrou no serviço, que tem que fazer amanhã, ai amanhã, amanhã segundo, oh misericórdia, não podia ter segunda, porque ia começar na terça, sabe, está preocupado com as coisas, sabe, e não ouve a palavra de Deus, e a maior falta de educação, é quando você está conversando com alguém, e a pessoa está ali, sabe, não olhando para você, tem pessoas que as vezes, você vai conversar com ela, e, os jovens hoje em dia, eu sou muito assim também, porque sou jovem, você vai falando, vai entendendo, eu vou fazendo, mas tem jeito que fala assim, olha para mim, quando eu estou falando com você, eu estou falando com você, oh, olha para mim, mulher é assim, mulher gosta que olhe no olho, principalmente quando ela faz o círculo, olha para mim, mulher gosta que olhe para ela, gosta, Deus, quando quer falar com a gente, a gente falar com Ele, também tem que olhar para Deus, olhar para a palavra de Deus, e falar, Senhor, o que o Senhor falou aqui, Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar aqui, Senhor, desvincular das coisas do mundo, desvincular das coisas, irmãos, deixa eu falar algo para você, muitas pessoas, não vem na sexta, no culto, por causa do trabalho, mas são pessoas, que de repente, poderia deixar o seu trabalho, irmão, deixa eu te fazer uma pergunta, se você se prontificasse, se programasse para vir no culto, Deus não seria capaz, de prosperar a tua vida a mais, mesmo ressaltando o seu serviço, uma hora antes, a gente não vem, porque muitas vezes, acreditamos que nós, é que temos que fazer, a palavra de Deus diz assim, e vão vigir o sentinelo, se o Senhor não cuidar, primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas, irmão, nós estamos invertendo as coisas, estamos correndo atrás, daquilo que a gente pode fazer, sendo que Deus espera de nós, é adorador, é aprender da palavra, é ensinar da palavra, quem está aprendendo, essa noite diga amém, quem quer ir embora, diga amém, vai demorar, a última, a semente que caiu em terra boa, eu quero ler o versículo 23, com você, versículo 23, diz assim, de Mateus 13, versículo 23, mas, o que foi semeado, em boa terra, é o que, ouve, a palavra de Deus, diga comigo, ouve a palavra, ouve a palavra, e além disso, e a compreende, e a compreende, ouve, ouve, para ouvir, ah, ah, não entendi, poderia trocar em miúdos, porque tem algumas coisas, que a gente não entende, meu irmão, eu não sei só a Bíblia, mas a minha Bíblia, tem umas palavras aqui, que eu vou falar, um negócio de ser irmão, não foi escrito, para a natureza, no meu estirpe, estudo, de cultura, eu tenho que ter, uns quatro dicionários, e mais o Google, e se eu não estou entendendo, como que eu vou fazer, um negócio que eu não estou entendendo, como que eu vou, ah, uma vez, uma pessoa, estava ensinando a igreja, dizendo que Jesus, quando encontrou, aquela mulher, que estava indo enterrar, o seu filho, a viúva, que já tinha enterrado, e estava enterrando, outro filho, a viúva de Nain, se não me falem a memória, eu sou meio difícil de nome, lembro o meu, porque está no RG, e, ele estava indo, e de repente, ele, parou o cortejo, e foi lá, e tocou no esquife, aí, o cara que estava ensinando a igreja, falou, esquife, era uma varinha que Jesus usava, irmão, varinha que Jesus usava, a pessoa estava ensinando uma coisa, que ela não tinha entendido, esquife é caixão, é urna, sabe, é isso, esquife é o lugar, que está o morto envolvido, então, se nós o entendemos, nós vamos ensinar errado, irmão, você gostaria de ter um professor, que não soubesse a matéria, e fosse dar aula, para você passar no vestibular, claro que não, quem você vai escolher? Alguém que saiba ensinar, a pessoa, eu conheço pessoa, que tem uma facilidade, ele conhece tudo, ele ensina muito bem, chama pastor Milton, da Assembleia de Deus Belém, o pastor domina, será que ele é a mesma coisa, quando vai pregar? Irmão, tem gente que tem o chamado de mestre, para você perguntar uma coisa, para ele, desceca a Bíblia para você, e ele mostra, com detalhe para você, mas se for para pregar, ele vai dar assim, então irmãos, ele vai tentar dar estudo, não vai conseguir, nós precisamos entender, que nós, temos que, ouvir a palavra de Deus, porque ouvir a palavra de Deus, nos traz fé, porque não tem fé de outra maneira, se não ouvir a palavra de Deus, e além de ouvir, compreender, e ele diz assim, esses, frutifica, e produz, a cem, a sessenta, e a trinta por um, irmãos, quando você ouve a palavra, e entende a palavra, o resultado, que você vai ter, daquilo que você ouviu, para a tua vida, é uma colheita de cem, de trinta, e de sessenta por um, vai ser grande a colheita, mas e se eu não entender, não compreender, a palavra de Deus, o diabo rouba, e a minha vida, continua na mesma, agora eu pergunto para você, quantos cultos, você sai daqui, chega na sua casa, cumprimento, conversa com alguém, e fala assim, que palavra, essa eu entendi, quando ele falou isso, quando ele falou aquilo, quer ver uma pessoa, que saiu daqui, com espinho no coração, vai falar assim, você viu pastor, quando fala, ele dá aqueles gritos, isso é demônio, concorda, é demônio isso, aquela pessoa que, você vai no culto, e ela ao invés de ser levada a adoração, ela fica olhando assim, para ver se alguém falha, te peguei, é demônio, demônio, vai na igreja para acusar, e quem é o acusador? é o diabo, e se você está acusando, quem você é? Demônio, isso não muda, quando Deus olha para nós, se Ele for ver os defeitos, você acha que Ele vai ver defeito em mim? mas o que Ele vê em mim? as coisas boas, quando eu olho para alguém, o que eu tenho que enxergar nela? coisas boas, ah, hoje vieram fazer uma gozação na entrada, pastor, que cor que é seu terno? eu falei para ele, marrom, e sabe quem me perguntou isso? o marrom, e eu sei que eu não estou de brincadeira, porque a gente tem liberdade de brincar, porque nós somos irmãos em Cristo, isso não é pejorativo, eu encarei desta maneira, sabe, temos que ir para a igreja, e sair da igreja abastecido, porque tem muitos que vêm para a igreja, em vez de se abastecer, fica olhando para o irmão, aquele não deu glória, aquele lá, só fica pocejando, aquele lá fica cutucando o nariz, aquele fica comendo unha, aquele fica coçando o queixo, aquele lá coçando o cabelo, como diz o Marcelão, sai, queima Jesus, irmão, se a gente vem para a igreja, para ouvir Deus, se você entender Deus, você vai ser abençoado por Ele, mas se você não entendeu, o inimigo vai roubar a palavra, e vai colocar tudo que não, que não te agrada, saia daqui, abençoado, abençoada por Deus, entenda a palavra, se não entendeu a palavra, anote aonde foi dito, aonde foi ministrado, ai, eu não entendi direito, a hora que for postado no YouTube, vai lá, assiste de novo, irmãos, você vem em uma igreja, você tem um pastor, ele ministra, ele disponibiliza o vídeo, você pode assistir de novo, você pode mandar uma mensagem para ele, perguntar, pastor, o que foi dito naquilo lá, eu não entendi muito bem, eu quero compreender, porque eu quero a minha terra, frutificando 30, 60, 100 por 1, eu quero a minha vida diferente, ai, o que acontece? você viu, a língua, perigoso tropeçar nela, a primeira coisa que sente o chão gelado, é a língua, irmãos, compreender a palavra de Deus, vai fazer a diferença na nossa vida? 40, 50 anos da igreja, e não vive, aqui, as bênçãos de Deus, não vivem as promessas de Deus, precisamos parar, e analisar, irmãos, eu quero dizer algo para você, a Bíblia, a Bíblia não é uma janela, a Bíblia não é uma janela, para você olhar a vida do irmão, a Bíblia é um espelho, para você saber, como que é sua vida, a minha vida está igual a palavra de Deus, a minha vida está apautada na palavra de Deus, a minha vida está agradando a Deus, não é uma janela, para ficar espiando a vida do irmão, ai o irmão pecou aqui, está dizendo aqui, esse versículo, vem na igreja e fala assim, ah se tal pessoa tivesse visto aqui, demônio, ai esse irmão, aquele que faltou, cadê ele? Ele precisava ouvir essa palavra, é demônio, você não está recebendo nada, teu coração cheio de espinho, você tem um coração duro de pedra, o seu coração está na beira do caminho, você quer ver o irmão, para ver ele ser confrontado, mas você mesmo, às vezes não aceita ser confrontado, quando alguém chega no seu emprego, e fala para você assim, está errado o que você está fazendo, eu já queria sair desse emprego mesmo, é só uma direcionamento, irmão, irmã, você não pode farrer para esse lado, porque vai para o ira lá, vai para cá, eu estava querendo sair mesmo, eu estava esperando isso, sabe, são coisas pequenas, que às vezes a gente acha, que não faz nada, coloca um grãozinho de areia, dentro do seu tênis, e trabalha o dia inteiro com ele, ah, o grãozinho de areia é pequeno, mas põe ele no lugar certo, para você ver o regaço que ele faz, o estrago que ele faz, a nossa vida, tem que ser vida de adorador, não importa o que está acontecendo, eu vou adorar, ah, eu estou triste, não vou na igreja, é aí que eu tenho que buscar o Senhor, porque o Senhor é a nossa força, é a nossa alegria, ah, eu estou doente, vim de a mim, todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, doentes, com problemas, Deus vai te ajudar, Ele vai te aliviar, é uma promessa dEle, não fique na sua casa, talvez você que está me assistindo, vai falar assim, pastor, eu não sei da sua igreja, irmão, Deus não habita só nessa, Deus não fala só nessa, procura uma igreja, deixa de ser preguiçoso, vai ter que uma formiga, procura alguma coisa, para de ficar sendo ministrado, só pela rede social, tem um pastor sobre a tua vida, que ore, que interceda, participe do corpo do Senhor, irmão, deixa eu falar para você, quando nós estamos no corpo do Senhor, nós aprendemos a juntar, quer ver? Só tem duas pessoas aqui, que competem no tamanho do nariz, eu sou o segundo, tem um amigo meu aí, que é o primeiro, não posso dizer, né, mas, a gente aprende a se conviver com as pessoas, conviver com as diferenças, irmão, eu fui abraçar o irmão ali, sorte que ele tomou banho hoje, porque adivinha onde eu parei? Eu sou pequenininho, então a gente convive com diferenças, e aqui na igreja, onde nós realmente nos encontramos cristãos, sabe por quê? Porque ser cristão, é aceitar o outro como ele é, nem os nossos filhos, que é criado ali em casa, às vezes na Nutella, a gente consegue controlar, então, na igreja, nós temos que, precisamos da igreja, porque a igreja nos aperfeiçoa, a viver junto, porque no céu, não vai ter um quartinho para cada um, nós vamos viver todos juntos, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor, amém? Vamos embora? Vamos embora? Fique de pé, achou que era pegadinha, né? Só porque é nove e treze? É que acabou irmão, eu não vou ficar enchendo linguiça, não sou açougueiro, Deus terminou de falar, acabei de falar também, mas pense nisso, avalie o seu coração, seu coração é um coração que está à beira do caminho? Se é um coração que está preenchido por pedras? Se é um coração que está cheio de espinhos? ou você é uma terra boa? Ó, finalizando contigo, foram quatro terrenos, os mesmos tipos de semente, só um deu resultado, qual é o seu terreno? Qual é o seu terreno? Ah, o pastor foi grosso, aí alguma pessoa falou para mim, mas pastor, o senhor não pode ser grosso, aí você tem que ser o sal da terra, eu sou sal, grosso, chique, acabou a ver, você usa chão grosso aonde? Na picanha, no contrafilé, na maminha, na alcatra, tem um monte aí, irmão, nós temos que ser, sabe, com todo amor eu estou falando para você, eu ficaria muito triste em chegar no céu, e procurar para alguns de vocês, e não encontrar lá, e olhar para baixo, você está assim, pastor, me socorre, já era, não vai dar para fazer mais nada, é aqui que nós temos que tomar decisão, e fazer as escolhas, é aqui que nós temos que olhar para o nosso coração, olhar para a Bíblia, e não como janela, para ver se a vida do vizinho está de acordo com ela, mas olhar para ela, para ver como espelho, para ver se eu estou de acordo com ela, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.